Hoje, na celebração especial de Nossa Senhora Rainha, o Evangelho nos transporta para um momento divino e sublime, quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus para anunciar a Virgem Maria o plano celestial que transformaria o curso da história da salvação. E neste encontro único, testemunhamos a sublime resposta de Maria à proposta divina, uma resposta de humildade, obediência e entrega total. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E esse encontro não apenas nos levará a compreender as lições contidas no Evangelho de hoje, mas também é explorar como essas lições ressoam em nossas vidas, oferecendo-nos direção e esperança mesmo diante das dificuldades e desafios que vivemos constantemente. Agora, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. O Evangelho de hoje desta terça-feira, dia 22 de agosto de 2023, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é 1, versículos do 26 ao 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis-se, conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu Pai Davi. Ele reinará para sempre e sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje celebramos com muita alegria a festa de Nossa Senhora Rainha. E este é um dia especial, pois nos lembra o papel elevado e singular que Maria, Mãe de Jesus e Nossa, desempenha na história da salvação. É também um dia que somos convidados a refletir sobre essas profundas lições contidas neste evangelho tão especial. Isso porque hoje nós somos transportados para um momento crucial, momento muito importante, quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus para anunciar a Maria que ela conceberia e daria à luz um filho. O Filho de Deus. E esse encontro singular entre Maria e o mensageiro divino, nos mostra o início do mistério da encarnação, quando o verbo se fez carne, quando o verbo habitou entre nós. E aqui nós encontramos a importância da submissão de Maria à vontade divina e simplificada por sua resposta. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E veja que este episódio nos lembra da importância do livre-arbítrio. Sim, da cooperação com a graça de Deus. Veja que Maria ao aceitar humildemente a missão divina, ela torna-se sim um modelo de obediência e entrega total. Isso também nos convida a refletir como nossas próprias vidas estão entrelaçadas com o plano de Deus. Assim como Maria, nós também somos chamados a discernir e também abraçar a vontade de Deus, permitindo que Ele realize maravilha em nós. Nossa Senhora Rainha, neste dia especial, nos convida então a refletir sobre a importância de nos tornarmos ouvintes da palavra, assimilando a doutrina de Cristo em nossos corações e mentes. E isso nos leva a fazer um paralelo com nossas próprias vidas. Muitas vezes somos confrontados com desafios que parecem insuperáveis, impossíveis. E nesses momentos as palavras do anjo Gabriel ressoam como um eco nas profundezas de nosso ser. Nada é impossível para Deus. E em nossas dificuldades, em nossas incertezas, somos então chamados a confiar no poder e na providência de Deus. Agora, é importante também destacar que ao considerar a humildade de Maria, somos convidados a refletir sobre a virtude da humildade em nossas próprias vidas. A humildade é a base sobre a qual podemos construir uma vida espiritual sólida. Ela nos permite reconhecer nossas fraquezas, a depender totalmente da graça de Deus. Em um mundo que muitas vezes valoriza o egoísmo, a autossuficiência, a humildade nos coloca no caminho da verdadeira grandeza espiritual. Além disso, Nossa Senhora Rainha também nos ensina sobre a importância do silêncio e da escuta atenta. Assim como Maria guardou as palavras do anjo em seu coração, somos também convidados a cultivar momentos de recolhimento e meditação, isso onde podemos ouvir a voz de Deus em nosso interior. Em nossa vida tão agitada, o silêncio nos permite sintonizar nossa alma com a voz de Deus, encontrando paz e discernimento. Assim, queridos, que possamos compreender que a festa de hoje de Nossa Senhora Rainha nos chama a celebrar não apenas um evento histórico, mas a presença viva de Maria em nossas vidas. Suas lições nos ensinam a mergulhar mais profundamente na fé e também a buscar uma compreensão mais rica da vontade de Deus. E claro que também ao mesmo tempo, sua vida é um espelho no qual nós podemos refletir nossas próprias vidas. E à medida que enfrentamos os desafios, as alegrias da vida, lembremos sempre das palavras de Maria. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E possamos então encontrar força na submissão a Deus, humildade nas nossas ações, silêncio em nossa busca por sua presença. Assim, seguindo o exemplo de Nossa Senhora Rainha, poderemos descobrir as respostas para as dificuldades que vivemos e encontrar paz que só pode vir do amor de Deus. Que Nossa Senhora Rainha interceda por nós junto a seu Filho Jesus, tudo para que possamos seguir seu exemplo e crescer em graça e sabedoria. Por isso, hoje, de modo muito especial, ó Nossa Senhora Rainha, nesse dia tão especial, dirigimos nossos corações a ti, Mãe do Salvador, Rainha dos Céus, Rainha da Terra. Hoje meditamos sobre o momento em que o anjo Gabriel trouxe a mensagem divina até a ti, anunciando a grande missão que Deus tinha preparado para a tua vida. Hoje olhamos para ti, Maria, como farol de esperança, de inspiração. Ensina-nos a ouvir a voz de Deus em nossos corações, a aceitar sua vontade mesmo quando não compreendemos completamente e a confiar em seu amor misericordioso. Maria, ainda as famílias e das nações, intercede por nós diante de teu Filho Jesus. Ajuda-nos a encontrar a coragem para abraçar as dificuldades da vida, mas com humildade e com confiança, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado. Fortalece-nos na virtude da obediência, dá submissão à vontade divina para que possamos trilhar o caminho da santidade como tu o fizeste. Nossa Senhora Rainha, nós te pedimos que nos auxilias a seguir teu exemplo de silêncio e escuta, tudo para que possamos discernir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Ajuda-nos a cultivar momentos de oração e reflexão, tudo para que possamos crescer em intimidade com Deus, a compreender sua vontade em nossas vidas. Maria, Mãe Amorosa, olha por nós e por todas as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade e desafio. Intercede por aqueles que estão doentes, solitários, desesperançados ou até mesmo perdidos. Que teu amor maternal os envolva e lhes traga consolo e paz. Nossa Senhora Rainha, confiamos em tua intercessão e em teu amor por nós. Guiados por teu exemplo e protegidos por tua maternal presença, avançamos em nossa jornada de fé, confiando-se que tu estás sempre conosco, conduzindo-nos para mais perto do teu Filho Jesus. E neste momento tão especial, vamos lezar uma Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua esvoz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado. Você que me acompanha até este momento na reflexão, é sempre uma grande alegria ter a sua companhia um grande privilégio. E claro, hoje, como não colocar logo abaixo nos comentários, a seguinte frase, Eis-me aqui, Senhor, o teu servo. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Assim, um grande abraço e não se esqueça, se for possível, compartilhe este evangelho. Leve a mais e mais pessoas. Que Deus, então, te abençoe, te proteja, proteja também toda a sua família e aguardo novamente a sua presença, a sua companhia, que no nosso próximo encontro, claro que se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia.